O que é que eu fiz? Vagaladamente, olhando dentro dele. O que eu acertei, já estava, olha o braço aqui. Quebrou letra, empurrando direto, aqui, que é o mais comum. Se eu sento, bum! Genital, desse ponto, joelho, leva, observe, ele empurra direto aqui, bum! Selo, você vai empurrar aqui, bum! No que eu entro, genital, pescoço, girou, radaca de milho, observe, ele entra, empurrando, senti, nesse ponto, quebrei, direito aqui, bum! No que eu entro embaixo da pancada, automaticamente aqui, então novamente aqui. No que eu bati, trago ele, chão, nesse ponto, pancada da nuca, se você souber colocar, apenas apaga. Então, possibilidade, muito, muito vasta, observe, empurrou aqui, bum! Bateu, entrou, girou o movimento, trago, radaca de milho, mata a leão. Ele já está bem amaciado, para que vocês possam me mobilizar, sossegadamente aqui, por conta da pancada. Aqui, mais um, cedo, o braço dele, o meu próprio movimento de corpo, entrei, genital. No que eu entro, genital, observe, um radaca de milho, direto. Eu não estou nem totalmente de frente com ele, eu estou meio de lado. Nesse ponto, apenas me informa. Podia ter entrado, subnasal, uma série de outras coisas. O fluxo dinâmico do movimento é tudo. O que eu digo para vocês agora, é que a colocação do atemi, correto, é tudo para você aplicar uma gravata, ou mesmo um machado de articulação, como nós veremos em um próximo momento. Acostume-se, por enquanto, a colocação do atemi. Entenda como usar, de uma maneira correta, a estrutura do bato leão. Isso, por si só, irá facilitar bastante a vida.